Pessoal, chegamos na aula 68 do nosso curso de marcenaria. Hoje é a terceira e penúltima aula da nossa série sobre móveis para pia. Fizemos a portinha, fizemos o gaveteiro, hoje é o dia das guarnições. E elas aqui vão embelezar, enfeitar, dar harmonia em volta da nossa portinha e do nosso gaveteiro. É a penúltima aula porque a próxima aula já serão os puxadores rústicos para os gaveteiros e para as portinhas. Pessoal, como eu já te expliquei nas outras aulas, essa aula foi feita dois anos atrás. Espero que você se preparasse, é uma série, fizemos na primeira aula, na 62, as portinhas para pia. Depois fizemos o gaveteiro, agora vamos partir para as guarnições. Ela contém alguns erros, foi feita dois anos atrás, por isso eu peço que você entenda, compreenda o porquê. Mas é uma aula feita com muito carinho para você. Numa época que eu ainda não possuía aquele sistema de elevação da serra, por isso eu tinha que adaptar uma madeira mais alta para fazer as ranhuras nesse tipo de guarnição que você aprender a fazer hoje. Que também servirá de forma mais larga, que você pode fazer ela mais larga para batentes normais de porta. Pessoal, vamos começar a aula de hoje. As guarnições, também conhecidas como esquadrias ou vistas, são enfeites geralmente fabricados em madeira, pregados nos dois lados dos batentes de portas e janelas. Além de um enfeite para portas e janelas, sua principal função é esconder a linha que separa a parede e o batente da madeira, proporcionando assim um acabamento mais estético. O conjunto de guarnições formam, na verdade, uma moldura de quadros. Eu optei por fazer uma guarnição com dois centímetros de largura para ficar mais delicado em relação à portinha e à gaveta, até por não serem grandes e, principalmente, a pia ser de um metro e vinte. Mas isso não quer dizer que mais larga ficaria feia. Você pode optar por fazer a sua com quatro centímetros de largura, ou com três centímetros, ou ainda com dois centímetros igual a minha. É uma escolha sua. Acredito que mais de quatro centímetros fique um pouco exagerada, e menos de dois centímetros fique estranho. Mas gosto é gosto. Vou fabricar minhas guarnições seguindo aquele padrão de ranhuras, igual as guarnições da porta do banheiro e do batente que fizemos para a porta da cozinha para a sala, proporcionalmente menores. Você precisa verificar as medidas dos seus batentes, da sua portinha e do seu gaveteiro, para fabricar as suas guarnições proporcionais às suas medidas. Seguindo as medidas do meu batente da portinha da pia e do batente do gaveteiro, vou seguir as seguintes medidas. Guarnições da parte de cima e de baixo da portinha. Posição horizontal. Lado de dentro. 55 centímetros de comprimento. Guarnições do lado esquerdo e direito da portinha. Posições verticais. Lado de dentro. 55 centímetros. Guarnições do lado esquerdo e direito da portinha. Posição vertical. Lado de fora. 58 centímetros e 5 milímetros. Guarnições da parte de cima e de baixo do gaveteiro. Posição horizontal. Lado de dentro. 26,3 milímetros. Guarnições da parte de cima e de baixo do gaveteiro. Posição horizontal. Lado de fora. 30 centímetros. Guarnições do lado esquerdo e direito do gaveteiro. Posição vertical. Lado de dentro. 55 centímetros. Guarnições do lado esquerdo e direito do gaveteiro. Posição vertical. Lado de fora. 58 centímetros e 5 milímetros. Separei esses 10 pedaços de madeira. Alguns com pouco mais de 40 centímetros de comprimento. Outros com mais ou menos 80 centímetros. Na verdade, são as sobras de lambril que cortei para fabricar as portinhas e as gavetas. E como todo marceneiro sabe, o maior prazer de quem trabalha com madeira é aproveitar ao máximo todo o material, inclusive as sobras. Por isso, vou tentar tirar dessas sobras as nossas guarnições. Como você pode ver, é possível cortar 2 centímetros de largura desses sarrafinhos. Cortei os sarrafos. Todos já estão com 2 centímetros de largura e comprimentos variados. Agora é a hora de passar na plana elétrica para remover essa casca feia da madeira. Ou se você não tiver uma plana elétrica, uma manual também faz o mesmo trabalho. Ou ainda raspando com um formão até chegarmos à madeira limpa e lisa. É outra coisa uma madeira lisinha e limpa. Agora sim, dá para começar a imaginar como ficará nossas guarnições. Vamos àquele velho esquema de colocar o caibro para madeira só passar na ponta da serra. Já que minha mesa de serra não possui rebaixo da lâmina. Deixei um espaço de 3 milímetros da ponta da serra acima do caibro e do lado uma régua guia reta, para que não fiquem tortas as ranhuras. Deixei o espaço de meio centímetro da lâmina até a régua, para que essa seja a distância da lateral da guarnição até as ranhuras. A madeira vai correr dentro desse espaço. Para evitar que o sarrafo saia para o lado e deixe a ranhura torta, fixei outra madeira paralela, formando um caminho e obrigando a madeira a se manter reta, quando passar em cima da vidya. Com um pedaço de madeira, eu empurro o sarrafo contra a serra. E com outra madeira, pressiono ele sobre a lâmina, para que não suba e deixe em alguns lugares mais aprofundado que em outros. Depois é só virar a madeira e passar a outra borda e ficarão marcadas as duas ranhuras. Se sua guarnição for mais larga que a minha, você pode escolher quanto de espaço deixar da borda para dentro. Você inclusive pode escolher quantos riscos terão na sua. Posicionei a fresa romana da tupia de modo que só pegue levemente naquela curvatura da fresa e dê uma quebrada nessa quina. E mantive uma régua guia paralela à fresa, igual fiz na serra, para que a guarnição não saia para o lado. Apesar que isso poderia ter sido feito no formão ou na própria lixa, mas fiz para ganhar tempo. Depois é só dobrar a lixa e passar a quina lixando dentro da ranhura, com cuidado, pois sempre haverá farpas pontudas que podem entrar na sua unha ou dedo. E pode apostar, não é uma sensação nada boa. O correto aqui seria usar uma luva e te indico a sempre usá-las, afinal elas fazem parte do conjunto obrigatório de EPI para sua segurança. Eu deixei uma lixada com as quinas das bordas levemente redondas e a outra quadrada para que você veja a diferença do antes e do depois. Dê também uma lixada em cima e nas laterais, para dar um acabamento melhor. Vou te mostrar agora como é possível fazer o arredondamento das quinas com o formão e a lixa, caso você esteja sem tupia. Lembre-se que o seu formão deve estar afiado, e um formão afiado sempre é sinal de atenção e perigo. Por isso, siga a regra e puxe-o sempre para o lado contrário da sua mão, que está segurando a peça. Ou se preferir ainda, fixe a peça na mesa com um sargento ou no seu torno de madeira. Depois de passar do formão inclinado nas quinas, dê uma passada de lixa número 60, quebrando ainda mais o quadrado das bordas e dando um arredondamento nelas. Se você for caprichoso e tiver com tempo, passe uma lixa 180 para madeira ou parede, para deixar a peça completamente lisa. As lixas de parede também servem para madeira. Eu usei e muito. A única coisa que você deve se ater é a marca correta, porque descobri nesses anos que algumas lixas de parede, por serem vermelhas, soltam tinta na madeira, deixando ela suja. Já a vantagem das lixas de madeira, apesar de serem um pouquinho mais caras, é que elas não sujam a madeira. Remova as suas gavetas e as portas da pia por prevenção, e até para trabalhar com mais espaço, deixando somente os batentes. Assim, ficará mais fácil a instalação das guarnições. Coloque a guarnição de pé na vertical e risque com um lápis na direção das quinas de dentro do batente. Agora risque na sua guarnição. É dessa marca que você fez na guarnição que deverá posicionar o esquadro para arriscar onde será o corte da esquadria. Os riscos ficarão sempre ao inverso um do outro. Devo confessar que o corte de esquadria na minha serra é o mais perigoso de se fazer, pois não tenho como empurrá-la com um pedaço de madeira. Por isso, tento manter total atenção onde vou posicionar a minha mão para segurar a madeira e empurrar a régua. Após cortá-la, lixe a ponta levemente, pois sempre ficará farpas e isso poderá estragar o encaixe das suas guarnições. Eu prego encaixando sempre a parte menor de dentro nas quinas do batente de dentro para dar o encaixe perfeito nas que virão. O correto aqui é você usar prego sem cabeça para dar um acabamento melhor. Principalmente se for para cliente. No meu caso, eu usei com cabeça porque depois eu vou substituí-los e é para a minha casa. Estalei a de cima. Note que o encaixe das guarnições cortados em 45 graus ficam perfeitos. A parte de dentro das guarnições se encontram exatamente na quina de dentro do batente. Foi por isso que eu te falei para arriscar com o lápis bem nessa direção e daí posicionar o esquadro para arriscar onde seria o corte. O Dom, para variar, aproveitou que desliguei a furadeira para gravar e já entrou dentro da pia achando que aí será a nova casinha dele. Ele nunca fica perto quando vou ligar qualquer máquina. Ele já sabe e sobe em cima da cadeirinha dele e fica esperando terminar porque ali é a distância de segurança dele. A minha segurança é importante, sempre. Mas a do Dom vem em primeiro lugar para mim. Enfim, a última guarnição da porta é riscar e ir lá cortar. Agora cortado é só testar se o encaixe e o tamanho estão certos e pregá-la. Agora é só você repetir o mesmo procedimento no batente das gavetas. Pessoal aí está o resultado final. Espero que tenham gostado e mais uma vez espero que eu tenha te ajudado com mais essa aula e que você tenha aprendido como fabricar as guarnições para a portinha e para o gaveteiro. Te agradeço por estar comigo em mais essa aula e por fazer parte da família Marcenaria Rústica. Vou aproveitar e te pedir para se inscrever no nosso canal para você se juntar a gente e não perder a próxima aula que será sobre os puxadores rústicos. Vamos aprender a fabricá-los e você descobrirá a importância que eles possuem para os nossos móveis. Até a próxima aula e não se esqueça de praticar.